O vento balançou O barquinho tomou O medo me cercou E queimia por lá Mas então eu clarei O vento de Davi Por isso estou aqui O vento me acalmou O vento de Davi Quando ele ouve irmão O mal obedeceu Não temo mais o mal Pois tive só minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mal Pois tive só minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Pois se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará O vento balançou No meu barquinho em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamarei Mas então eu clamarei O vento de Davi O vento de Davi E me escutou Por isso estou aqui O vento me acalmou O medo do meu Quando ele ofendou O mar obedeceu Não temo mais o mal Pois tive só minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mal Não temo mais o mal Pois tive só minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mal Não temo mais o mal Não temo mais o mal Pois tive só minha fé Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Correta Não temo mais o mal Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Amém.